Tudo bem, meus amigos? Olha a chuvinha, que delícia. Eu ia lá mostrar pra vocês os orquídeos lá dentro. Vou mostrar pra vocês a minha orquídea que floriu. Né, Belinha? Gente, a Belinha já acostumou aqui a nova integrante da família. A Belinha, eu resgatei ela. Ela, a vizinha mudou. Deixou ela uma semana do lado de fora. Não levou. Eu peguei esse bebezinho pra mim. Agora ela é minha, né, Belinha? E o caonha bolinha tá aqui também. Deixa eu mostrar pra vocês a minha vanda que floriu. Vocês lembram da minha vandona azul, né? Olha, gente, que coisa mais linda. Queridos, agora eu vou replantar umas plantinhas, umas suculentas ali que tá precisando muito de replante. Gente, tá que tá pra vir chuva. Chega tá preto de chuva. Mas eu vou começar a fazer a bacia aqui, tá? Eu já tirei aquelas suculentas e vou plantar logo, senão vai estragar tudo. Eu vou pôr aqui e já volto. Vou iniciar tirando todas as mudinhas que estão feias, né? Descartar e tirar as mudinhas que dá pra aproveitar. Gente, aquela mudança acabou com as minhas plantas. Vocês sabem que mudança é difícil, né? Então eu vou dar uma ajeitada aqui. Não tem jeito, sempre quebra mesmo. Vou limpar as que dá pra aproveitar, tá bom? Vou colocar, separar tudinho nessa bacinha aqui. Essa aqui é outra. Vou separar tudo aqui. Olha, que judiação. Isso aqui, ó, eu vou tirando as mais verdinhas. Vou guardar, vou colocar tudo aqui. Porque esse aqui vai virar mudinhas, tá? Vou fazer um berçário e nada vai ser desperdiçado. Vou fazer novo replante, porque senão vai chegar um ponto que não vai ter nem jeito mais de reaproveitar, tá? Essa suculenta aqui é a coisa mais linda. Mas queimou do sol, estragou muito. Ó, tá vendo? Então eu vou tirar essas mais gordinhas aqui pra fazer muda. Vou fazer o berçário. Vou replantar essas aqui, ó. Tá vendo? Olha, essa aqui tá bem bonitinha. Então eu vou tirar aqui, ó, as gordices pra pôr no berçário. Se eu deixo muito aqui, elas não iam sobreviver, tá, gente? Mas estão doidas caçando terra. Pode notar que já tem raizinha. As mudinhas. Aí essas aqui, amigos, eu vou tirar, né? Isso aqui tudo vai vir mudinhas, eu vou guardar, né? Só colocar na terra que elas venham, ó. Você tá começando aqui. E vou descartar o restante. Eu tenho aqui as pedrinhas, né? Olha, a terra já tá bem deteriorada. Tirei desse vaso aqui. Olha quantas mudas pra replantar. Tirei desse vaso aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto